Oi pessoal, oi jacarei. E aí pessoal. Oi pessoal. Fala galera, beleza? Tudo bom? Oi pessoal, tudo bem? Oi pessoal, tudo bem? Olá pessoal de jacarei. Olá, saúde a todos. Nós já passamos por tantos momentos juntos, muitas comemorações e muitas alegrias. Mas agora, por motivos sérios e completamente alheios à nossa vontade, temos que nos separar. Mas isso é para o seu bem, então nós, donos de bares, cafés e restaurantes de jacarei, aceitamos e atendemos todas as recomendações para preservar você, nosso cliente, que é a razão da nossa existência. Mas se você não pode vir até o nosso estabelecimento, o nosso estabelecimento pode ir até você. São várias as maneiras que podemos continuar juntos nesta fase. Alguns estabelecimentos estão trabalhando com delivery. Assim você pode ter todo o sabor no seu bar ou restaurante preferido na sua casa. Aqueles platos que você ama, entregues quentinho ou silhuices. Alguns de nós não possuem estrutura para fazer delivery, mas você pode ajudar mesmo assim nas campanhas para adotar um bar. O importante é você saber que estamos com saudades. E que com sua ajuda, nos manteremos funcionando até o nosso reencontro. Nossa união é muito importante nesses momentos difíceis. Acompanhe as redes sociais dos bares e restaurantes de jacarei. E saibam como ajudar. Cuidem-se, fiquem em casa. A gente se preocupa muito com a sua saúde e o seu bem-estar. Acreditamos que em breve poderemos comemorar juntos mais essa vitória. E fiquem em casa, não se preocupem. A comida a gente leva para você. Não só eu, como meus amigos que têm pizzaria, choperia, padaria. Então, logo estaremos juntos, se Deus quiser. Contamos com todos vocês. Contamos com vocês. Fiquem em casa. Contamos com vocês, pessoal. Isso aí, galera. Estamos juntos. Contamos com vocês. Contamos com vocês. Contamos com você. Contamos com você. Contamos com vocês, hein? Em breve, encheremos esses focos para lindarmos com você. Contamos com vocês. Conta vocês. Contam com vocês. Conta vocês. Com vocês. Obrigado.